Na minha mente, tua lembrança, no meu coração, teu amor, no meu corpo, tuas mãos, no meu desejo, teu calor, na minha vida, teu rastro, nos meus sonhos, tua imagem, nos meus olhos, teu olhar, no meu peito, tua saudade, na minha dança, teu molejo, na minha pele, teu cheiro, na minha boca, teu gosto, no meu paladar, teu tempero, nos meus ouvidos, tua música, nas madrugadas, tua presença, na minha fantasia, tua espera, no meu lado, tua ausência.